Alô Cristiano! Tira os gols da gente e o Soares fica pedindo bola na frente Com a Marquezine sei aonde ir Veio pra si um chapéu tu leva E se der mole um ovinho te espera Ninguém mandou bobear vacilar Na frente do Neymar O Zuniga me bateu De sete a um Brasil perdeu Mas em Barcelona sou eu O rei e o moleque em Neymar O Zuniga me bateu, bateu De sete a um Brasil perdeu Mas em Barcelona sou eu O rei e o moleque em Neymar Veio pra cima um chapéu tu leva E se der mole um ovinho te espera Ninguém mandou bobear vacilar Na frente do Neymar O Zuniga me bateu De sete a um Brasil perdeu Mas em Barcelona sou eu O rei e o moleque em Neymar O Zuniga me bateu, bateu De sete a um Brasil perdeu Mas em Barcelona sou eu O rei e o moleque em Neymar Pode vir pra você